Bom, antes de tudo, eu não sei se eu devo agradecer, não sei se eu devo dizer boa noite, porque vocês sabem muito bem que nós, tassis, não gostamos de ficar presos em garrafas, vocês fizeram justamente isso. Mas enfim, já que eu já tô aqui, meu nome é Bartolomeu, muita gente me chama de Bartô, e minha vida se resume estar entre o país da Terra Branca, aqui, onde a gente tem que usar essas roupas grossas, ainda bem que tem aqui um aquecedor, eu tô bem protegido do frio, e a nossa terra, né, cheia de verde, cheia de mar, também cheia dos problemas, mas eu acredito que cada um de nós tem que colaborar um pouco pra que os problemas da nossa terra, eles sejam resolvidos, e eu procuro, de certa forma, com os meus estudos, com o meu trabalho, trazer um pouco disso, trazer um pouco esse debate, e discutir com as pessoas o desenvolvimento e a melhora da nossa terra, né, embora hoje eu esteja numa terra estrangeira, mas também, logo, logo, em breve, estarei de volta à nossa terra, e gosto também de trazer isso. Então, a minha vida se resume a estar em diferentes lugares, a trazer diferentes visões para o trabalho, para a escrita, para os estudos, e, enfim, é isso. Boa pergunta, a minha traquinagem preferida? Eu diria que dá susto nas pessoas, principalmente quando elas estão assistindo filme de terror, sabe? Quando você tá naquele momento de suspense, que você sabe que vai acontecer alguma coisa, antes de acontecer, eu já chego na pessoa e faço tum, tum, aí a pessoa sai assim, toda assustada. Eu acho que a traquinagem é a minha traquinagem preferida. Às vezes eu também me finjo de morto, eu me lembro de uma amiga minha, bom, eu não vou dizer o nome dela aqui, ela, quando eu ouvi essa entrevista, vai definitivamente se identificar, vai perceber que era ela. A gente tinha que dormir no mesmo quarto, e aí eu simplesmente me fiz de morto enquanto ela conversava comigo, né, e com a respiração baixa, tudo, ela, de fato, acreditou que eu tava morrendo ou algo do tipo, e saiu do quarto gritando, quase chorando, pra mãe. Foi bastante engraçado. Um outro momento, jogando cartas com amigos, essa amiga também estava, e eu simplesmente levantei, é... levantei da minha cadeira, lembrando de um filme, o Orfanato, um filme espanhol, eu simplesmente levantei, ao menos eu acho que era esse, não tenho nem mais certeza, mas enfim, eu simplesmente levantei da minha cadeira, fui em direção à parede, comecei a bater a cabeça na parede, como eu fiz aqui agora, e isso já, né, tanto da madrugada, muita gente ficou apavorada, duas pessoas simplesmente não quiseram mais brincar, achando que eu tava fazendo coisa do demônio, mas enfim, eu acho que são essas aí as minhas maiores traquinagens. Então já sabe, quer dar susto em alguém, pode me chamar que eu colo junto, tá bom? Bom, escrever a história do Saci foi, antes de tudo, um desafio. Um desafio agradável, claro, foi... eu tomei esse desafio como algo que eu gostaria de fazer, também foi um prazer ter feito isso, porque eu pude trazer as minhas diferentes experiências, né, o fato de ter esse tom de noite na minha pele, de trazer toda essa bagagem cultural que eu tenho da Bahia, da região metropolitana de Salvador, do Brasil, trazer toda essa bagagem cultural que eu tenho e colocá-la junto com toda outra bagagem que eu adquiri ao longo da vida, estando em diferentes países, estando nos Estados Unidos, estando na Alemanha, estando no Azerbaijão, estando em diferentes lugares do mundo. Então eu pude trazer essa grande variedade de experiências dentro de uma história que eu acredito vocês vão gostar muito, vão ter que ler a história, vão ter que entender aí esse curso. Mas, antes de tudo, foi bastante gratificante. Lembro que logo no início, quando eu recebi o convite pra escrever essa história, né, com o Bartô, o Bartô sou eu mesmo, né, mas quando eu recebi o convite pra escrever essa história, eu lembro que eu comecei a escrever num nível arrasador, né. Escrevi três, quatro páginas em menos de uma hora e depois, claro, com outras coisas pra fazer, eu fui fazendo tudo muito mais devagar e acabei começando a procrastinar um pouco. Lembro, então, que no dia do meu aniversário eu tava num trem indo de Faro em Portugal pra Porto, aí eu escrevi tudo de uma vez só e os dias seguintes foram apenas pra poder revisar, perceber se havia um erro aqui ou ali. E, bom, foi muito gratificante trazer essa experiência. Eu espero também que, quando vocês tenham essa experiência em mãos, que possam aproveitar bastante. Bom, como eu tinha dito na pergunta anterior, a história traz um pouco das minhas experiências como brasileiro, como baiano, como morador da região metropolitana do Salvador e as experiências que eu já tive nesse mundo afora, né. Tanto é que o Bartô, eu, saio da nossa terrinha e vou pra uma terra completamente diferente, onde tudo é branco, onde tudo é frio, onde tudo é gelado. E lá vocês vão perceber que eu tive bastante desafios, que eu tive que fazer novos amigos e que tive que aprender coisas novas, não só pra poder retornar pra casa, como também pra poder ajudar as pessoas da Terra Branca que estavam em dificuldade, principalmente porque também elas me ajudaram. Existe também essa... Eu quero trazer um pouco dessa cooperação entre diferentes povos, entre diferentes culturas, que, embora sejamos diferentes, existe sempre uma coisa que não vai nos tirar, que não vai nos diferenciar. Todos nós somos humanos. No caso, vocês vão conhecer o urso Edgar, vocês vão conhecer também uma família de ursos, vocês vão conhecer todos os habitantes da Terra Branca, vocês vão conhecer os invasores também. É uma história cheia de mistérios, cheia de brincadeiras e traquinagens também. Vocês vão gostar muito. Qual o recado eu daria pras pessoas que vão ler o livro História de Sarsis? Bom, antes de tudo, além da minha história, vocês vão ter a história do Casemiro, vocês vão ter a história do Asdruba, vocês vão ter a história do Ferdinando e de muitos outros Sarsis, e todos eles vão trazer traquinagens pra vocês, vão trazer bastante mistérios, vão trazer desafios. Pode ter certeza. Se liga no nosso livro, tudo muito bom, vai ser nota 10, você vai gostar. Mas veja bem, você acha mesmo que eu, um saci, ia fazer traquinagem? Claro que eu ia fazer. E a primeira vai ser... Tchau, tchau.